Tem o Papudinho do Norte, tem o Papudinho Amador, tem o... Bom, agora vem o Pansudinho, gente! Vamos lá então, com Toninho Axé, o Pansudinho, no ritmo do brega! Vamos lá, Toninho! Música Quando o toque se prega, vou para o salão, convido uma lourinha e pego pela mão Logo o povo já grita, olha o Pansudinho, o velho é barrigudo, massa com o brotinho Quando o toque se prega, vou para o salão, convido uma lourinha e pego pela mão Logo o povo já grita, olha o Pansudinho, o velho é barrigudo, massa com o brotinho Eu sei que tô causando, veja esse poizinho Mas eu sei que o brotinho vai comigo que bem quer, dançando esse brega do Toninho Axé Música Toninho Axé, que maravilha menino! Você veio da Bahia e está aqui agora no ritmo do brega, na onda do brega Amanhã gente, o Toninho Axé, você vai poder ir amanhã lá na nossa caravana? Com certeza! Que aí a gente vai levar muitos prêmios, né? Vamos fazer aquele concurso de brega amanhã Toninho Axé, Rosa Amaral, vamos fazer aquele concurso de brega Eu vou levar alisante da Lilás, pintura da Lilás, pintura Márcia, tá? Então vai ter muitos prêmios, eu vou levar brinquedinho também para as crianças Todo mundo lá no verão No verão amanhã, com certeza, convido a todos vocês E queria deixar aqui também o meu especial Axé A todo esse povo amapaense Eu viajo terça-feira para São Luís Para fazer uma nova gravação de outro brega Depois retorno para fazer uma produção em São Paulo do meu amigo também E eu quero deixar um abraço especial A Fran Sinaldo e Família A Janete Silva, Raul Silva e toda a sua produção A todos vocês, o meu Axé E até a próxima, se Deus quiser E com certeza amanhã estarei lá no Zerão Tá bom, e agora o Toninho Axé vai fazer parte do nosso corpo de jurados Toninho, você que entende de mulher bonita Pode sentar no nosso jurado E agora você vai ter uma... Curte o vídeo e se inscreve no canal E agora você vai ter um vídeo e se inscreve no canal